Canto Uma cantiga Ou faço alguma na hora Pra consolo de quem briga E pro alento de quem chora É feliz a voz do vento E é comprente a voz da água Mas o meu contentamento Sai de mim com voz de mar Mas se eu canto a dor que existe É que sei que lá no fundo Todo canto mesmo triste Ameniza a dor do mundo É feliz a voz do vento E é contente a voz da água Mas o meu contentamento Sai de mim com voz de mar Canto tanto minhas penas Quanto minhas esperanças Uma canto pras morenas Outras canto pras crianças Tendo sempre uma cantiga Ou faço alguma na hora Pra consolo de quem briga E pro alento de quem chora É feliz a voz do vento É contente a voz da água É contente a voz da água Mas o meu contentamento Sai de mim com voz de má Mas se eu canto a dor que existe É que sei que lá no fundo Todo canto mesmo triste Ameniza a dor do mundo O o o ooo ooooh É que se eu canto a dor que existe É que eu canto a dor que existe É a dor que existe É que eu canto a dor que existe Legenda Adriana Zanotto